O quadro da Covid se agrava aqui em Oswaldo Cruz. Foram 50 casos positivos em 24 horas. Isso mesmo, 50 casos positivados em 24 horas. Oswaldo Cruz teve o total elevado hoje de 4.879 para 4.929. Os óbitos permanecem em 119, recuperados 4.618, 192 pessoas estão isoladas em casa com a doença. Suspeitos nenhum, descartados 4.751. Vacinômetro estadual aponta que Oswaldo Cruz já aplicou 61.474 doses de vacina contra a Covid, 27.419 em primeira dose, 25.793 em segunda dose, 8.262 em terceira dose, a gente lembra. Amanhã vai completar uma semana que a vacinação está paralisada em Oswaldo Cruz. A expectativa da vacina chegar amanhã, mas a Secretaria da Saúde não divulgou como e nem quando será retomada a vacinação aqui em Oswaldo Cruz. A gente lembra que quem tomou vacina em setembro já tem dose de reforço para tomar, mas com a vacinação paralisada não há possibilidade disso acontecer.